Veja aí, origem do universo. Vejam que eu coloquei numa roda, na roda central, no amarelo, a energia escalar. Essa energia escalar foi descoberta então por Tesla, quer dizer, ele que falou sobre essa questão. E essa energia escalar é que produziria, inclusive no campo humano, né? Produziria aquilo que a gente chama de energética do ser humano, que viria da alma. Mas tanto aquilo que chama alma como corpo, é dessa mesma energia que o ser humano tem, que se manifesta visível e invisivelmente. Então veja a ideia do Tesla que eu coloquei na psicopatologia. Veja lá, novamente. Então, que essa energia escalar, que é essencial, que o Aristóteles chamou de éter, que é invisível também, é que produz os prótons ielétricos, o sistema hidroelétrico. Então, não é que, como o Freud falou, né? Que a matéria é que produz a energia, não é? É que esse sistema da hidroelétrica, do motor de indução, é que capta essa energia essencial de fora e produz então eletricidade. A mesma coisa, o ser humano, né? Capta essa energia de fora e o coração bate. Então, você tem o sistema circulatório, respiratório, aparelho digestivo, sistema ósseo. De maneira que tudo é formado por essa energia escalar. Então, veja um outro esquema que eu fiz aí para explicar isso. No centro, tem um triângulo, escrito assim, o ser humano, né? Então, veja que ao redor tem energia escalar que vem de fora. Essa energia atinge o ser humano e faz o indivíduo ser aquilo que ele é. Inclusive, no campo assim, material, no campo do universo, vamos dizer, tudo vem dessa energia. Mas veja novamente o esquema. Então, essa energia que faz o ser humano e a beleza dele, o sentimento de amor, a verdade, é o resultado dessa energia. Não é que o ser humano faz a beleza, faz a verdade, faz o amor. Mas esses três elementos são resultados dessa energia que o ser humano pode usar ou não. Eu gostaria de dizer o seguinte, que essa questão da energia escalar é justamente o fator primordial na formação de todo o universo, né? Então, essa energia escalar que o Tesla deu esse nome, é a mesma que o Aristóteles, portanto, falou da energia do éter. E que é através dessa energia, é que tudo é formado, inclusive os pensamentos do ser humano, as emoções, a beleza. Então, veja uma sentença que eu pus aí. O universo é formado pela ressonância escalar, pela ressonância divina, portanto, aprisionada no tempo e no espaço. Então, agora eu gostaria de colocar um exemplo do César, do físico, que eu gostaria de antes explicar um pouco, e que diz o seguinte, a pessoa, geralmente um semelhante, atinge o outro, né? Então, para entender, por exemplo, um dado qualquer, o outro que ouve tem que estar mais ou menos naquela sintonia com a pessoa que fala. Então, um fenômeno, um fato, uma percepção, uma questão, por exemplo, de consciência, o outro que ouve tem que ter mais ou menos a mesma ressonância para entender. Então, isso que eu quero falar sobre a questão dos pêndulos, né? Que o César mostra que um indivíduo que está na mesma sintonia que o outro é que entende o outro. Então, um assassino entende o outro assassino. Quer dizer, indivíduo que bebe, leva o outro para beber junto. Que toma droga, leva o outro para tomar droga também. E um indivíduo bom é que exerce influência nos que são melhores. Então, os senhores vão ver agora a questão dos pêndulos que o César vai mostrar. E depois, eu gostaria que também vissem as entrevistas. A ressonância, ela é um fenômeno ondulatório. E esse é um dos melhores experimentos para mostrar isso na prática como que ocorre. Nós temos aqui quatro pêndulos, sendo que apenas dois deles têm o mesmo comprimento. Então, veja o que acontece quando eu mexer esse que é igual a esse da extremidade. Aquele começou a se movimentar e a energia daquele pêndulo será passada somente para este aqui. Sendo que os outros dois se mantêm mais ou menos insensíveis à troca da energia. Notem que esse já está se movimentando e aquele está parando, porque a energia está sendo trocada. Ó, aquele lá já está parado e a energia praticamente passou para esse daqui. Agora é a vez desse pêndulo da extremidade devolver a energia recebida para aquele primeiro. E os outros dois mais ou menos insensíveis. Notem, senhores, que aquele primeiro pêndulo já está de novo recebendo energia. E esse vai parar. Notaram? Olha, aqui já está parado e aquele em movimento. E assim, sucessivamente, eles ficarão trocando energia entre ambos. Isso mostra que na ressonância, apenas os elementos que são semelhantes é que se comunicam, que trocam energias entre si.